Projeto Decreto Governo Nê apresenta-se Ministro de Finanças Interina Saralobo Brites. Fundo Idené Criali-Russi, Lei nº Rua, Barari-Hungroa Rua Nulo, Louron-Nem Fulano Abril, não regula-se decreto-lei nº Sanoresin Rua, Barari-Hungroa Rua Nulo, Louron-Sanoresin Had, Fulano Abril. Ministro de Finanças Interina Saralobo Brites, Rateden, regraba a execução do fundo surto COVID-19 e a ONU. Idené significa a proposta roto, russicada, ministro se canaliza, Bahia Conselho Interministerial, ou de reta em apreciação, Afuimbele Ratoba Comissão Fundo COVID-19, Atubele Revê, não prepara orçamento. O objetivo se decreta execução da ONU, Atubele estabelece regras, não procedimentos, para a execução dos atividades do Ministério Sira, e o âmbito de prevenção no combate com a COVID-19. Basicamente, hoje, o decreto que o lia, o lio, quando o lia, o insato, o personaliza o fundo na RACI. O fundo, também, está a proposta para o Ministério de Lida, na RACI. A aquisição vai ter equipamentos, aí morro com materiais, depois atendimento vai ter garantia ou atendimento terceiro. Então, nós se parte da defesa da segurança, depois do Ministério do Sérgio, indiretamente e a ligação mostra o programa, então, evita que o Ministério dira que a proposta, então, isso canaliza o outro proposta, o centro integrado de gestão de crise, prepara o outro proposta e programas, depois se apresenta, mas é o Conselho Interministerial, Conselho Interministerial sobre a apreciação da Fói Magdele-Hatoba e do Conselho Fundo COVID-19 para que ele personalize a execução. Enquanto o teu comunicado, o NBZM é acesso ao seu gabinete de presidência, Conselho Ministro Catac e o Conselho Ministro Nemox, Ministro Coordenador do Assunto Econômico Interino Fidelis Leite Magalhães, apresenta a política com a nova economia, o de Rata anba a COVID-19. Durante a apresentação de Fidelis Leite Magalhães apresenta-mos prioridade Cira na Beatofua, apoio para a distância social, saúde e proteção para a EMA, na Bevolna Ravesleu, inclui apoio trabalhador na empresa Cira. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GEMEN